E neste final de semana, Votuporanga é sede da 11ª edição do Fórum Internacional de Dança do Estado de São Paulo. E para falar sobre o evento, eu converso agora com o coordenador, organizador, na verdade, né, Marcelo, do fórum, Marcelo Zamora. Marcelo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E como é que vai ser esse fórum sediado em Votuporanga e também em São José do Rio Preto, né? Sim, o evento tem como principais cidades sedes Votuporanga e São José do Rio Preto e se estende para mais 9 cidades, totalizando 11 no Estado de São Paulo. Mas o grosso da programação está aqui e a gente começa aqui em Votuporanga no sábado com a Companhia Nacional de Dança da Argentina, que apresenta duas obras do seu repertório e segue durante toda a semana até o sábado dia 3. E pessoal de Votuporanga e região que estiver com vontade de vir participar, onde vai ser realizado e a entrada é gratuita, como que é? Sim, a entrada é gratuita, a abertura é na Concha Acústica, no domingo às 8h30 da noite e segue alternadamente no Centro de Convenções e na Concha Acústica. Quando são apresentações fechadas, é gratuito, apenas chegar um pouco antes para garantir o lugar. E os horários, Marcelo, quais são? Sempre é às 20h, com exceção de algumas apresentações de rua que acontecem ao meio-dia na área central da cidade. Então você pode deixar um convite para os nossos telespectadores para comparecerem no evento. Sim, convidamos a todos. É uma honra que a cidade de Votuporanga recebe esse evento. São sete países representados e esperamos que vocês se desfrutem e, bom, estamos aí para apresentar. Muito obrigada, então, Marcelo, pela sua participação. Obrigado. Obrigado.